Nosso tema hoje em Falar com Deus é o perdão. Perdoar o inimigo não é tão fácil assim, mas lembre-se que Jesus Cristo em seus últimos momentos de vida, aqui na Terra, fala com Deus, o Pai Todo-Poderoso, e Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O perdão mora dentro de cada um de nós, assim como a alegria de viver. Quando é dado o perdão de coração, sua vida se renova. Perdoe. Experimente perdoar, volte a amar. O seu sorriso sempre foi o mais belo de todos. Seus olhos brilham, a sua boca fala coisas lindas, mas hoje vive calada. O semblante do seu rosto transmite alegria. E hoje, o que se vê é só tristeza. Se perdoe pelos erros cometidos. Fale diretamente com Deus em suas orações e peça o perdão que vem do coração. O sabor do perdão tem a doçura de uma criança. Sem maldade, com muita esperança. Arranque o mal pela raiz. Comece pelo perdão. Não deixe sua raiva de vingança, de cegar. Esse não é o caminho. O caminho é Jesus, que nos ensinou a perdoar e amar. Perdão é para quem tem bom coração. Amor. Inscreva-se no canal, deixe aquele like e compartilha. Max, o poeta, pra você. Perdão. Perdão. Perdão.